Com vocês, as composições dele, rapaz! Luan Santana, final em! Amara deixaria essa bênção aí de cena Oi, Tremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento. Eu sou a Juliana. Vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Já vai deixando o dedo no like aí, rapaz. Vamos bater 3 mil likes neste vídeo. E ó, você que é fã do Gustavo Lima, você também pode ser fã do Luan Santana, porque cada um tem as suas características, cada um tem o seu talento. Dá pra gostar dos dois, igual eu, eu sou fã dos dois. Pois é, eu sou mais do Gustavo, mas eu admiro muito o trabalho e o talento do Luan. Lembrando que o Luan Santana pode ser que ele compôs a música sozinho e pode ser que ele tenha feito com outras pessoas, outros amigos, mas como o vídeo é dedicado a ele, nós só vamos falar dele. A primeira música foi gravada por ele mesmo, que é a música Chuva de Arroz, que foi uma música, assim, extraordinária, romântica, e até hoje ela toca muito em casamentos. Nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso avanço. Bom, galera, Luan Santana, a maioria dos hits da carreira dele foi ele mesmo que escreveu. Então a gente vai alternar entre composições que ele próprio gravou e que outros artistas gravaram pra ficar mesclado aqui. Uma música que acabou de sair, ó, do forno, rapaz. A gente vai pegar todas as músicas novas e também as antigas, tá? Pra começar aqui, ó, plateia, Fernando Sorocaba, que música incrível. Lembrando, a gente só pode pôr um trechinho aqui, senão as gravadoras, ó, corta os vídeos, bloqueia os vídeos. A próxima música é a música do novo projeto do Luan Santana, já fez sucesso aí, já tá emplacando nas rádios do Brasil inteiro. É a música Quando a Bede Bater, super diferenciada. Tá aí na nova evolução, a nova fase do Luan Santana. Próxima composição, ele já compôs pro Bruno Maoni, que faz, hein? Música Tá Faltando Eu, música boa demais, conferência. A próxima música que tem ali a canetinha do Luan Santana é a música Anti-Amor, que foi um sucesso na voz de Gustavo Mioto com participação de Jorge Matheus. Eu amo essa música, achei essa música muito boa. Encaixou direitinho ali as participações. Confere um pouquinho. É, só tá sendo música de qualidade. Não pôr uma música aqui, que pra mim é bagaceira, porém andou demais também na carreira do Luan Santana, que é a música Sogrão Caprichou, confere aí. É, foi a época que o lançador dele queria estar mais assim, baladeiro, mais um menininho assim, calhento. Menino solto. Um menino solto. Música E a próxima música, ela foi mais pro pop, né, o Luan Santana, Não Preciso de Você Pra Nada, que foi gravada por Luisa Sonza com participação do Luan Santana. Confere um pouquinho. Não Preciso de Você Pra Nada A gente tá falando muita música recente, agora é uma música lá do começo da carreira do Luan Santana, que é uma música muito importante pra carreira dele, que é a música Sinais, Composição do Luan. Sinais me ajudaram a perceber o meu cabelo... Sinais me mostraram o caminho até você... Calma, ó, fãs... Vagalunos dias. Luanete. Sou Luanete. Ah, e a próxima música, é uma música que eu e o Milha, a gente é apaixonada, e hoje que a gente descobriu que é a composição do Luan Santana, que é a música Nosso Contrato, da dupla Edson e Hudson, com participação do Luan Santana. Para tudo aqui, rapaz. Pelo amor de Deus, Luan Santana... Que música maravilhosa. Você tá de sacanagem, né, rapaz? Ele liberou o Edson e Hudson, mas eu acho que ele pensou assim, mas eu tenho que participar, porque essa música é muito boa pra eu tá liberando assim. Rapaz, eu peço essa música a todo lugar que eu vou, todo barzinho que eu vou. Eu adoro essa música, e eu vejo essa música gigantesca. Essa música tinha que fazer mais sucesso do que ela fez, e eu não sabia que a composição era do Luan. Parabéns, Luan. Maravilhoso. Você fala demais sem abrir a boca. Antes do vídeo começar aqui, eu vou mandar um abraço, coração, o Dona Zemeliana ajudou a gente com essa lista, aliás, ele fez essa lista pra gente, ajudou muito, e ele ajuda a gente em muitas coisas aqui no canal. Um salve pra você aqui, valeu, dou, graças. Obrigada. E a próxima música foi uma música romântica, que fez muito, mas muito sucesso aí, com as Luanetes, com o público em geral, com o sucesso nacional do Luan Santana, que é a música Te Vivo, que é linda, até hoje eu escuto. Que moda, hein, rapaz. Meu Deus do céu. Maravilhosa. A gente não precisa tá colado pra tá junto, os nossos corpos se conversam por... Ele pegou as melhores pra ele, vamos combinar aqui. Vamos combinar que ele pegou as melhores pra ele. Daqui é só hit, e todo mundo toca a hit. Bobei ele, bobei ele. Não, né, rapaz. Dos compositores que ele escreve, que é legal citar aqui. Os parceiros. Bruno Calimã, ele escreve muito. Rafa Torres. Rafa Torres, ele escreve muito. Lucas Santos, que é produtor dele. O Guenrique, que é... O Guenrique. Outros nomes aqui que eu não tô me recordando, mas esse ele escreve direto. Próxima música aqui, Discurso Ensaiado, do Daniel. Uma das últimas músicas aí. Fez um barulho do Daniel recente, né, porque o Daniel, ele pega muito as músicas do começo da carreira e tudo mais. Ele é o próximo Roberto Carlos ali do sertanejo. Tem que tirar a chave do Daniel. Ele é prêmio, querido. Ele é prêmio. E a próxima música, ela é bem diferente do que o Luan Santana já costuma escrever, que é a música MC Lençol e DJ Travesseiro. Rapaz, aí ele foi longe, hein? Meu Deus do céu. Essa música aqui é super dançante, e eu acredito que veio pra mudar um pouquinho ali, o Luan Santana que aposta sempre no mais romântico. É, legal, legal, gostei. Pelo amor de Deus, outra música aqui que eu sou apaixonado, rapaz. Ainda bem que eu não sou cantor, né? Bruninho Davi com participação do Gustavo Lima. Meu Deus, que música é essa, Luan Santana? Você tá de sacanagem comigo. Ele tinha esquecido essa música esses dias que eu tava cantando, ele lembrou que era Bruninho Davi com participação do Gustavo Lima. Fui ver os compositores, Luan Santana, nada mais, nada menos. Próxima música é Nega Chega Junto, Vem Me Amar, Vem Cá. Essa é uma música da antiga. Nega, Bruninho Santana. Fez muito sucesso. Na minha adolescência fez muito sucesso, viu, gente? A Juliana adorava, cantava pros boys as músicas. Nega Chega Junto, Vem Me Amar, Vem Cá. Já tava arrumando a minha vida, mas tô... E aí você pensa que o Luan é Nutella, rapaz, ele também passa as músicas pros brutos. E eles, Jatos e Jatos, gravaram a música com um bruto, mais bruto que Jatos e Jatos, que é o João Carreira, a música Brasa Quente, música boa demais. Qual foi ele? Próxima música aqui, a música RG, ele gravou no Projeto das Mulheres e ele gravou com a participação da Damaina Damena, rapaz, que é a Anitta. Colocou a Anitta pra cantar um romântico, bem calminho. Pensei que ele ia lançar logo um funk com a Anitta, mas não. E a próxima música é a música Cê Topa. Eu, você, dois filhos e dois cachorros. Gente, essa música foi um sucesso, foi um sucesso gigantesco. Foi, mãe. Muito boa. Confere um pouquinho aí. Próxima música, Certos Detalhes, foi gravada pelo Conrado Alexandre. Ela foi gravada oito anos atrás, teve a participação do Luan Santana. E oito anos atrás o Luan já era sucesso, rapaz. Foi no começo da carreira ali do Luan. Então, muito bacana ver essa evolução também da caneta dele. Próxima música, qual que é? Cantada. Rapaz, do Luan Santana. Música boa demais, que eu falei. Próxima música é a música Chocolate. Eu acho que é a música... De chocolate nosso amor é feito, então... Acho que é o primeiro DVD dele. Nossa senhora. Meu, a Juliana é muito Luanete. É nem eu com essa música. Essa música ele vai cantando e ele vai citando o nome dos bombons famosos das marcas, né? Que é, alô, doçura, você é uma serenata de amor. Mano, a Juliana está mostrando um lado aqui que vocês nunca viram, que ela é Luanete. É que eu tenho esse DVD, eu tenho todas as músicas de cor. Enquanto eu gostava de Coca-Cola, da música Coca-Cola do Gustavo Lima, a Juliana gostava de Chocolate do Luan Santana. Você viu aqui, né? Me julguem, tô nem aí. Próxima música, As Lembranças Vão na Mala. Já faz um tempinho que ele gravou. Foi o primeiro DVD dele. É uma música boa demais. A Juliana que me lembrou dessa... Eu não tô sabendo, eu tatuo no ar aqui, rapaz, na sua pele aqui. Pelo amor de Deus. Sua consciência não vai te deixar dormir, pois ninguém mais faz palhaçada pra te... Essa música é uma das músicas que eu mais gostei, assim, das últimas do Luan Santana. Olha que ela é Luanete, ela tem que ser crítica. Ela é muito poética, ela é muito bonita. O Luan Santana, ele gravou no projeto Live Móvel, agora nesse novo ele regravou também, que é a música Boa Memória. E começa assim... Pede pra Deus abençoar a sua vida. É muito linda, confere um pouquinho. Amar é deixar ir, é saber sair de cena. Acho que eu vou só cantar, pra passar o livro e não barrar os vídeos, eu vou cantar aqui. Não, pelo amor de Deus, a galera não vai aguentar não. Um minuto, eu vou cantar um minuto. Meu Deus do céu, ainda bem que você é youtuber, meu amor. Próxima música, Café com Leite. A criatividade foi boa no nome da música, né? Brincadeira dessa parte, mas a música, pelo amor de Deus, que música linda, confere aí. Olha, essa música foi muito criticada aqui no nosso canal, a música Check In, porque ela é uma música diversificada, né? Do que o Luan Santana costumam apresentar. Eu confesso pra vocês que eu aprendi a gostar dessa música, porque ela tocava muito na academia que eu malhava. Então, eu peguei assim, um pouquinho de amor por ela. Mas ela continua sendo estranha, né? Ela é meio estranhinha. Próxima música, Dia, Lugar e Hora. Muito boa essa música, pelo amor de Deus. E a próxima música é, Garotas Não Merecem Chorar, que é o que fala? Garotas Inocentes Não Merecem. Essa música, ela foi feita pela Luanete, né? Mas o Luan Santana fechou aqui a nossa lista com chave de ouro, eu gosto muito dessa música. Então é isso, galera. A gente colocou muita composição aqui. Lembrando que a gente deixou muita música de fora. Ele tem 123 músicas registradas no E-CAD. Tem que fazer o top 100 aqui, ficar uma hora gravando. Então a gente tem que ficar uma hora aqui falando do Luan. Então tem muita música do próprio Luan. As maiores músicas, a composição dele foi gravada por ele mesmo. Então a gente deixou muita música passar. Coloca aí a música que a gente deixou passar. Comenta aí também o que você achou. E tem que parabenizar o Luan. Pelo amor de Deus, que cara... Sensacional. Sueta, né? Ele é um pacote completo e é legal a gente fazer esse vídeo que a gente tiver a evolução dele. Tem música aqui desde o primeiro DVD até o último. Música para outras pessoas. Edson e Hudson, que é uma dupla muito mais madura, gravaram a música dele. Então assim, tem que reconhecer que ele tem muito talento. Parabéns, Luan. Me chama para o seu próximo DVD que eu sou sua fã, tá bom? Luanete. E é isso. Ela vai com a faixa aqui, ó. É isso mesmo, com cartaz. Ó, dá um zoom na Juliana e eu vou colocar a faixa. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho e... Uhul! Aperta no botãozinho vermelho e...